Lulu Kids Oi! Eu sou o Johnny da Lulu Kids. Vamos aprender uma música nova. Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha. Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar. Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz. Sim, eu também viajei pra Paris. Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande cheio de peixe cru. Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show. Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista. A cidade tem as luzes mais lindas. 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 Que mãe de Deus na lindas. Ah, que mãe de Deus. E a cidade tem as luzes mais lindas. Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Atenção! Sim, senhor! Um, dois, três, quatro, marcha! Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Comum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tchuá, uá, uá, uá Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Hickory de Curridoc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Hickory de Curridoc 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 Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração E levou meu coração Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco descendo a montanha Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha ela vem Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um cavalo? Não só tá sentado Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca Querendo ser pata Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato? Tipo olhando no mato Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro Lá na Bahia Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco, chocolate Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante é tão gostoso Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso O que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos Vem cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá E aí E aí E aí Ele tem o mundo inteiro em suas mãos 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 Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha, có, có, có O que você vê? Vejo um pato, có, có, có O que você vê? Vejo um sapo, bebe, bebe, bebe Galo, camisê, sapato de um sopê Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camisê, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camisê, mamãe achou É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camisê, vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você O fazendeiro no sítio Todo mundo levou Fazendeiro no sítio Iaiaiaiô A esposa no sítio Fazendeiro levou A esposa no sítio Iaiaiaiô O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaiaiô Iaiaiaiô A babá no sítio A babá levou A babá levou A babquinha no sítio Iaiaiaiô Iaiaiaiô O cachorro no sítio A babá levou O cachorro no sítio Iaiaiaiô Iaiaiaiô O gato no sítio Iaiaiaiô Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiaiô Iaiaiaiô